Saudações alicedélicas, meu nome é Adriana Peliano, eu sou artista plástica, colecionadora, escritora e uma espécie de Alice. Aqui vocês podem ver parte da minha coleção, que na verdade é a coleção da Sociedade Lewis Carroll do Brasil, que eu fundei, que é dedicada à criação, à pesquisa e às aventuras artísticas em relação à Alice, no mundo de Alice e seus sonhos. Na verdade eu estou falando aqui hoje para agradecer a Celeste Chad, da ONG Orienta a Vida, que me chamou para colaborar com um evento lindo que ela criou junto com a Disney e com o pessoal do Case Lúdico, criando uma aventura incrível e fascinante, que foi a Experiência Alice, uma exposição em que você podia se tornar também uma Alice e viajar dentro do imaginário da Disney, numa série de experiências mágicas em que você podia cair dentro da toca do coelho, encontrar a lagarta, o gato, sentar na mesa do chá. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu encontrei com a Celeste Chad em 2009, mais ou menos, quando ela estava desenvolvendo junto com a linha Strunf, uma coleção linda baseada em Alice na Disney, que depois foi premiada e tudo. E desde então a gente se conectou nessa paixão pelo universo da Alice e eu estou aqui aqui para agradecer esse convite, essa oportunidade linda de participar desse projeto.